A feira e a exposição agropecuária do Vale do Braço do Norte e região movimenta o agronegócio em áreas variadas. Além da exposição de implementos para o setor, a FEAGRO também conta com a participação de animais diferenciados, oportunidade importante para os estudantes de medicina veterinária da Unisul que participam do evento. Eles têm contato com os animais, é uma das maiores feiras da América Latina na área de Gado Jersey, que é o foco da região também, então eu acho que isso é importante porque os alunos têm contato com os animais de excelente genética. A FEAGRO também é um ambiente de aprendizado e o contato com os animais permite que os alunos do curso de veterinária da Unisul possam ver na prática o que é estudado em sala de aula. A gente fazendo uma aula prática sobre avaliação linear dos animais, todas as características do que se busca dentro da raça, seja a parte das características de linha de lomba, a parte de produção leiteira, que eu acho que isso é uma das coisas importantes, isso é um mercado muito grande, porque aí os alunos podem observar todas as características que se busca mesmo. Para os estudantes, a visita à FEAGRO permite que eles façam contato com o mercado de trabalho e conheçam melhor esta área de atuação. Tem evento, tem todo tipo de animal, tem vacas leiteiras, tem suínos, tem ovelhas e tem da raça brama também. É um mercado para nós, para nós já conhecermos os proprietários e conversando, para nós, de hora, quando estiver formado, nós chegamos lá. Experiência nova para os colegas. A atividade faz parte do dia a dia de Leandro. O acadêmico é filho de produtor e pode colocar em prática o que é discutido nas aulas. A gente está lá na sala de aula, aprendendo toda a parte teórica e eu, como filho de produtor, chego em casa e posso pôr em prática. Eu chego lá, uma vaca adoeceu, eu vou, busco, pesquiso num livro, aplico medicamento, claro, com orientação de um profissional já formado e vai assim associando e assim aprendendo.